Filha, faz um favor, vai lá no quartinho e apaga a vela que eu acendi para as almas, mas vai agora. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Ajuda para seguir o caminho, mas lembre-se, você deve apagar até três dias. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor, vai lá no quartinho. Filha, faz um favor. Filha, faz um favor. Terminamos mais um vídeo do Lenda Urbana, hoje aqui na Casa Azul, que já é o nosso cenário, hoje com a Tata Brito, que é a nossa grande musa, que fez aí a vela das almas, gostou? A Tata Brito é a nossa grande musa, ela já fez Atrás da Porta, já fez Anabelle, já fez vários outros vídeos, aqui a nossa demônio de estimação, que é a Roberta, aqui a Rosa, que é a nossa outra demônio de estimação, que está comendo uma bolacha, a Joyce, nossa maquiadora, o Rafael Zunia, que está fazendo o making-off, o Leandro, eu, Daniel Pires e Atrás das Câmeras aqui, o Almir Bonfim, e você não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque o Lenda Urbana tem vídeo de terror toda semana, trailer e vídeo, beijo, tchau!